Galera, tudo beleza? Geovan por aqui e hoje estou com mais um vídeo de Gamepad, dessa vez um controle da NYX no estilo Joy-Con que traz uma pegada super confortável e com alta qualidade pra você que joga aí no Nintendo Switch. Quem está com o Nintendo Switch sabe que os controles originais aí, os Joy-Cons, não são nada confortáveis, né? Eles são pequenos, parece um chaveirinho, tem botões pequenos e esse controle da NYX traz aqui uma pegada diferente pra resolver esses problemas. A gente vai analisar aqui os prós e contras desse controle e olha, vai ter cupom de desconto aqui nesse vídeo, tá? Então fica ligado, já clica no se inscrever, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos e senta aquele dedo no like que me ajuda demais, hein? Vamos lá? Vamos conferir aqui um pouco mais sobre esse Gamepad. E aqui pessoal, os controles originais aqui do Nintendo a gente sabe que tem bastante qualidade, né? Não foi feito de qualquer maneira. Porém, esses botões pequenos aqui, os analógicos, os botões de ações aqui pequenos, tanto as setinhas que não são nem o D-Pad aqui, né? São separadas. É um tanto quanto desconfortável, principalmente pra jogar aqui no modo portátil, né? Aqui dessa forma que ele está. Aqui quando eu coloco o console e coloco aquela base ali que fica próxima ali do Gamepad tradicional dos consoles, fica até que bacana pra jogar. Mas assim, passar muitas horas jogando aqui no Nintendo Switch, eu, por exemplo, eu acho desconfortável. Quem tem a mão grande certamente acha com certeza desconfortável. E eu acho que esse controle aqui, ele traz uma pegada diferente e vai resolver isso. Vamos abrir aqui ele e vamos conferir aqui mais ou menos o que vem dentro da caixa e como que ele vai se sair aqui nos nossos testes. Vamos partir aqui pra um box e vamos analisar rapidamente o que vem aqui de conteúdo. A caixa é bem simples, tá? Veio até meio amassada, mas veio muito bem embalada. A Nix enviou esse controle aqui pra gente pra fazer análise. E ele vai vir exatamente assim quando você comprar. É claro que pode mudar a caixa dependendo se você escolher outra cor de console, tá? De controle. Ele tem na cor branca, tem a cor transparente e tem a cor, acho que branca, se eu não me engano, cinza com textura. E tem também a cor preta. Tirando ele da caixa, você vai encontrar justamente aqui o controle. Eles me enviaram aqui a cor branca, olha só que bacana. Eu acho muito bonito, dá um conjunto bacana ali o preto do Nintendo com a cor branca. Na parte de trás você encontra aqui a base, né? Pra formar aquele controle aqui pra você jogar ele junto, né? Jogar da forma separada. E temos aqui atrás um cabinho aqui tipo C pra fazer o carregamento. A conexão dele é tipo C. Vem esse cabinho. Mas o manual que é bem completinho, apesar de estar apenas em inglês, tá? O manual aqui detalhando aqui as funções do controle. Os dois lados, olha só. Bem explicativo. Porém tá todo em inglês. Você vai precisar aqui fazer uma tradução caso você não anjo do inglês. Ou simplesmente sair testando como a maioria das pessoas fazem, né? Nem muitas pessoas leem aqui o manual. E aqui na caixa por fim você tem o gamepad. Olha só, ele vem aqui nesse plástico. Parte de trás aqui com espaço vazado onde veio aqui as outras peças. E olha só, um já até acabou ligando aqui. Você já consegue perceber que em volta dos analógicos tem esses LEDs. Tem aqui, tem nesse também que eu acho bem bacana. Esses controles eles são bem leves, tá pessoal? É muito leve aqui. Não vai pesar nada. E olha só pessoal, na parte de baixo ele conta com os botões extras que não vem no Joy-Con original. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Olha só, olha a textura do controle. É tudo com muita qualidade, tá? Sem rebarba. Por isso que eu falei pra vocês que o controle é bacana. Ele não é tão barato, mas não chega a ser tão caro quanto o controle original, por exemplo, do Nintendo. Ele é mais em conta sim. E com o cupom de desconto que eu já vou falar pra vocês daqui a pouco nesse vídeo vai ficar mais barato ainda. Tem um botãozinho home aqui nesse lado, né? O botão de mais. E mais os botões de ação aqui, Y, X, A e B. Mais o analógico aqui. E ainda conta aqui sim com os gatilhos aqui. Se você adicionar aqui os straps, né? Que não vem nesse controle, mas sim. Ele é compatível com o do controle original. A gente já vai testar aqui, ó. Peguei aqui. Vamos ver se é o certo. Eu vou tentar encaixar aqui pra vocês verem. E olha só. Aqui você faz o encaixe. E fica com um controle muito maior pra você estar jogando aí de dois. Utilizando apenas um controle. Olha só que bacana que fica. Bem maior e bem mais confortável pra jogar. Mas ainda assim, mesmo dividindo o controle, eu acho que ainda não é o ideal. O ideal é o controle normal. Eu não acho muito legal jogar assim, dessa forma. Mas caso você queira, como quebra galho, você já tem aqui um controle maior aqui. E mais confortável aí pra jogar com o seu amigo, com o seu colega. E aqui temos a outra parte do controle. Não temos mais nada na caixinha. Ele conta basicamente com isso. Vai vir aqui os dois lados do Joy-Con, é claro, né? Mais a base central aqui pra formar um único controle, como se fosse do console. Um pequeno carregador aqui pra você fazer o carregamento. E esse é o kit que vem aqui na caixa dos controles da Nix. Falando no carregamento, a gente tem bateria aqui, tá? São baterias de 400 mAh. Dá uma jogatina total de 8 horas consecutivas, direto. Se você deixa sempre na base ali, você vai estar com ele sempre carregado. Mas se você deixar muito tempo fora, você vai levar em torno de 2 horas pra estar fazendo o carregamento. E olha só. Carregamento. Temos duas entradas aqui USB do tipo C. Juntando aqui, ele não tem o carregamento unificado. Então, você precisa de dois cabinhos ali pra estar carregando ou carregando ele separadamente. É um ponto pra ficar com atenção. E vamos encaixar aqui pra dar uma olhada como que ele fica. Olha só a pegada dele aqui no suporte, como que ele fica. Olha só que bacana, pessoal. Fica um controle bem grande e confortável. É muito bom jogar aqui. Os analógicos são bem grandes. Não sei se dá pra notar aí na câmera. Ele tem aqui uma parte aqui... Não é áspera. Me fugiu o nome aqui desses pequenos detalhes. Mas lembra bastante aqui do controle do Xbox. E olha só o tamanho aqui dos direcionais. Que é tudo junto. Não é separado como o Daypad original. É bem confortável. Quando você aperta, ele não desce totalmente. Fica uma pequena parte aqui pra cima. O que não torna desconfortável, né? Alguns controles que descem tudo, aí você fica raspando o dedo aqui nas rebarbas do controle. E não acontece aqui nesse, tá? Olha só. O giro você consegue fazer completamente de forma confortável. Os botões são bem macios. Todos os botões... Olha só. Tem aqui o apertar, né? Nos analógicos direito e esquerdo. Claro, obviamente. E mais os gatilhos aqui também que são extremamente confortáveis e gostoso de apertar eles. Aqui temos ele conectado já no Nintendo Switch. É muito fácil fazer a sincronização. É simplesmente você pegar e encaixar os seus controles aqui. Que ele já reconhece e você já pode sair utilizando. Mas olha o tamanho que fica o Nintendo Switch. E olha o conforto que é você pegar os analógicos aqui. Com mais esse apoio que eu falei, que eu comentei, né? Essa parte saltada aqui que é reta no Joy-Con original. Fica muito mais confortável utilizando aqui esse controle da Nix. Sem contar que ficou muito bonito aqui o console. Eu gostei bastante. E caso você esteja se perguntando por ele ser um tanto quanto grande, se ele se encaixa na dock, sim. Encaixa tranquilamente. Dá uma certa sensação que não dá, mas olha só. Ele está encaixado aqui e está carregando tranquilamente. Você consegue se encaixar o Nix aqui com ele no Nintendo Switch e você consegue colocar na dock normalmente. Uma das coisas bem interessantes nesse controle são esses botões adicionais que a gente nem precisa comentar que não tem no controle original do Switch, né? Nos Joy-Cons originais. Ele tem aqui esses botões adicionais na parte de trás que você pode configurar facilmente como atalho para outro botão. Pressionando aqui o botãozinho M, esse botão pequeno, vai apertar ele, aqui o botão de trás, o botão que você quer adicionar como atalho e depois aqui o botão M. Por exemplo, eu vou querer fazer esse pulo aqui, não no botãozinho A, e sim no botão na parte de trás. Então, eu seguro aqui o A, seguro o botão na parte de trás, aperto aqui o M e olha só. Agora eu vou estar apertando aqui na parte de trás, não estou apertando mais o A, aqui embaixo eu estou apertando. E aqui eu estou tendo a ação aqui de dar esse quase que voo aqui com esse personagem, certo? Olha só que bacana. Isso você pode fazer nos dois controles e é claro que você não consegue salvar o comando desse controle nesse botão aqui na parte de trás. Isso não funciona, vai ser comandos desse lado para esse lado e desse lado para esse lado. E além disso, ele conta também com o botãozinho Turbo que funciona da mesma maneira. Isso nos dois controles. Com o Turbo você segura o botão que você quer adicionar, a ação de Turbo aqui, ele vai ficar apertando sem parar aqui o botão, por exemplo, esse golpe de espada. Vou segurar ele, pressione aqui o botão Turbo. E olha só, ele vai continuar aqui dando os golpes de espada sem eu ter que apertar o botão. E ainda assim eu consigo mover o personagem e é muito útil aí para alguns jogos, para você ficar ali no modo apelativo, só atirando sem parar, sem cansar o seu dedo. Bem bacana, né? Além disso, o controle da Nix ainda conta que com a ativação do console, apertando o botão Home, sim, quando ele está desligado, você segura o botão Home ali durante alguns segundos e ele consegue sair da tela de descanso. Você não tem que vir até o console para conseguir ligá-lo. Simplesmente segura o botão Home aqui, ele vai e acende o console e eu acho muito bacana. Você vai falar que coisa para preguiçoso, mas é bacana a facilidade. Às vezes a sua dock está ali na estante e você está sentado no sofá que está um pouco distante e você não quer levantar. Simplesmente pressiona o botão Home e você consegue ativar. Esses LEDs que nós temos aqui nos dois analógicos, ele tem oito modos, tá? Ele vai trocando as cores, você pode segurar aqui o botão de Turbo, se eu não me engano, deixa eu só confirmar que eu não lembro, é o botão Turbo. Você segura ele e vai apertando e olha só, ele vai trocando as cores. Tem verde, azul, um azul mais escuro, desligado, aí tem essa cor mais colorida. E olha só esse detalhe aqui, quando você move, meio que vai rodando a cor aqui, vai diminuindo, aumentando a intensidade, bem bacaninha. E assim você consegue fazer da mesma forma para esse lado aqui do controle. Segura o botão Turbo e olha só, vou apertando aqui. Ele vai trocando as cores, isso aqui é bem bacana, eu gostei desses LEDs, dá um charmer a mais aqui no controle. Essa parte aqui que é toda quadriculada, tem essa parte aqui meio áspera, é bem bacana porque dá uma aderência no controle, né? Diferente dos Joy-Cons originais que fica ali bem escorregadio. Aqui você tem uma pegada firme e confortável aqui nos controles. A jogabilidade é muito boa, o controle responde muito bem, eu espero que esses botões não fiquem aqueles botões moles, né? Frouxos com o tempo, mas tudo funciona muito bem, principalmente aqui essa parte do Daypad, que é diferente do controle original, né? Que são apenas setinhas. Ele não é perfeito, mas ele funciona muito bem aqui, principalmente nos jogos arcade. Por exemplo, no jogo que eu acho muito bacana jogar aqui pelo Daypad e no controle original, aqui no Joy-Con original da Nintendo, eu não conseguia jogar porque eu acho muito ruim aquela setinha, além de ser muito pequena. Aqui nesse Joy-Con da Nix, eu já consigo jogar bem melhor, embora eu não ache que ele é o controle aqui perfeito, né? Esse Daypad ainda, não sei, parece que falta alguma coisa. Ele funciona muito bem, muito melhor que o controle original aqui da própria Nintendo. A resposta de todos os botões são muito boas, independente do jogo, tanto nos jogos retrô quanto nos jogos mais recentes. E eu confesso que fiquei surpreendido aqui com esse controle e alguns aspectos, e principalmente a ergonomia, é infinitamente melhor que no controle da própria Nintendo. O controle da Nix também conta com sensores de movimento que tem no Joy-Cons oficial do console, e também não precisa de calibração extra, mas caso seja necessário, você pode fazer isso diretamente no console, onde você pode ajustar aqui e calibrar o seu controle da maneira que desejar. Outra coisa bacana nesse controle é que você consegue manter o seu console em pé, uma superfície plana, porque ele tem essas partes achatadas na parte de baixo. Não faz tanta diferença assim, mas quando você está utilizando esses Joy-Cons, você não consegue usar a base da Nintendo, que é onde fica aqui o cartão microSD, você abre essa hastezinha aqui na parte de trás, e aí você consegue fazer o apoio do console com ela, para ele não cair. Porém, como ele fica um pouco alto, devido a esse Joy-Cons ser um pouco grande, você não consegue usar mais ela, mas o próprio controle dá essa base para você conseguir ficar com ele em pé. Embora ela não seja muito confiante, porque é muito pequeno, e qualquer movimento que você faz, o console já tende a cair. Agora, dois pontos negativos desse controle, que são duas funções que você não encontra nele, você tem já no controle oficial da Nintendo, nos Joy-Cons oficiais. Aqui você não tem o Rumbly HD, aquela vibração top para alguns jogos da Nintendo, você não consegue aqui nesse controle. Ele tem vibração sim, mas é uma vibração simples e às vezes um pouco barulhenta. Você pode ajustar a intensidade no console, mas não é a mesma coisa, e se você gosta desse suporte, é um ponto a se levar em consideração. Eu acho que não faz tanta diferença, porque até mesmo não são todos os jogos, mas fica ao seu critério analisar essa questão. O outro ponto é a parte aqui da leitura em ferro vermelho. Ele não tem esse sensorzinho na parte de baixo, então ele não vai contar também com a leitura dos cartões e figurinhas da Nintendo, que é a parte da leitura do Amiibo, que você vai usar para desbloquear novas armas, modos de opções de personalização, algumas funções extras que a Nintendo traz, mas sinceramente, até hoje eu não utilizei, e pode ser que nem faça falta. E claro que você ainda vai estar com o seu controle original, a não ser que ele tenha quebrado. Você pode utilizar o seu controle para fazer a leitura, e depois volta a utilizar aqui o novo controle da Nix. Você pode comentar aí se isso faz falta para você ou não. No meu ponto de vista, eu acho que não faz. Tirando essas duas partes, eu acho que o controle traz uma boa ergonomia, tem botões firmes, confortáveis, dá uma outra pegada que o controle, o próprio controle aqui da Nintendo não dá, então acho que vale muito a pena. Eu vou deixar o cupom aqui para vocês, 10% de desconto para facilitar a sua compra aqui do seu controle Nix, vai ficar bem em conta. Vou deixar na descrição do vídeo também, bem como os links para compras dos controles. Como eu mencionei, tem a cor branca, preto, tem a cor transparente, e tem um branco personalizado, com textura, e também um preto com textura, vocês podem conferir todos na descrição do vídeo. Na data de gravação desse vídeo, esse controle aqui está custando R$241,00 diretamente lá no site da Nix. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo, bem como o cupom de desconto que eu mencionei, TEINFO, exclusivo aqui no canal, você pode utilizar lá e conseguir mais 10% de desconto e deixar naquele precinho aí para ficar mais suave no seu bolso. Bom, eu acho que não é um dos preços super mais barato, mas em relação aos controles oficiais da Nintendo, eu acho que está um preço bom, porque tem qualidade sim, pessoal. Eu acho que está aprovado esse controle. Em relação ao controle original, não tem duas funções ali, que é o Rumble HD e a parte da leitura dos amigos. Uma delas você nem usa tanto, a outra talvez sim, mas você pode utilizar em conjunto com o seu controle original. A Nintendo também tem o controle T-Pro, que é um modelo voltado ali igualzinho ao console, para você já utilizar ali com sua dock acoplada e ligada à TV. A Nix também tem modelos semelhantes, que você pode comprar ali com preço mais em conta, você pode conferir também no site deles, que eu vou deixar na descrição. E aí você pode escolher a melhor opção de controle. Agora, para jogar no modo portátil, pessoal, sinceramente, esse daqui é uma melhor opção que o próprio controle da Nintendo. Tem muito mais conforto, pessoal. Tem as funções extras aqui do botão Turbo e os botões adicionais na parte de trás, mas o que ganha mesmo, o que me chamou a atenção e eu achei sensacional, é o conforto. A pegada dele é muito boa. Para quem vai jogar ali com o controle destacado, que tem a mão pequena, eu acho que tem um certo desconforto, porque eles são grandes sim. Então vale esse ponto de atenção também, tá? Mas isso só no modo destacado, mesmo com a mão pequena e com ele aqui encaixado no console, no modo portátil, fica muito sensacional e muito mais confortável jogar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima.